Olá pessoal, boa noite a todo mundo aí. Galera, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a sinusite, galera. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu tô aqui no quarto do Samuel, tá? Fechei a porta, tô aqui dentro. Eu já venho sofrendo com sinusite, galera, há mais ou menos uns três anos aí, né? Já tomei muito antibiótico, não deu certo, já fiz muita coisa, não deu certo. Já fiz o Lota, eu faço muito Lota, pra quem não conhece, o Lota é uma lavagem milenar, né? Os orientais já faziam a mistura de água morna, sal, gotinhas de limão ou de própolis, e faz a lavagem do nariz, né, galera? Eu uso um tubinho de mel, cortado o fundo, pra usar como funil, e uma garrafinha, que eu viro a água aqui dentro, né? Então eu morno já aí, eu morno um litro d'água, boto uma colherinha de sal, umas gotinhas de própolis, limão, e faço essa limpeza, né? Sempre eu tô fazendo. Só que a minha sinusite, galera, tem complicado tanto, que não adianta mais fazer lavagem. Eu não consigo nem lavar mais, porque a água não passa aqui, né, por dentro do aparelho, das vias respiratórias, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês verem como que é o Lota, como que eu faço a lavagem, né? A lavagem consiste de colocar um tanto de água com sal e com as gotas aqui dentro, aí eu encaixo aqui, arco, né, geralmente na hora do banho, aí eu conecto aqui no nariz e viro. Aí quando você vira, toda a água que tá aqui dentro, né, galera, ela entra por essa narina, passa por dentro de toda a via respiratória e sai pelo outro lado. No início, saiu muito, muita secreção, muita coisa verde, muita coisa preta, até pingava no chão, e ficava limpinho, dava até eco no ouvido. Tão gostoso que ficava. Só que a minha sinusite foi, sei lá, se foi ficando crônica, né, e não consigo mais fazer essa lavagem com o Lota. Hoje eu sou um viciado nisso daqui, que é o cloridrato na fazolina, né? A única coisa que eu tenho pra pingar, pra poder desentupir, até pra gravar os vídeos do canal, eu uso muito isso daqui. Hoje eu não tô, eu tô sem ela, pra vocês verem a diferença, minha dificuldade pra respirar. Agora há pouco, pessoal, eu ouvi um vídeo de um rapaz chamado Max, acho que é Max Mãozinha, o cara é um sarro, olha a figura, o cara é muito louco. E o cara fez uma mistura, ele disse que viu um médico fazendo, uma mistura de, é, numa porção de água, água morna, ele coloca lá 20, 30 gotas de água oxigenada. Eu também já usei gotas de água oxigenada direto na narina, pessoal, não funcionou comigo, queima bastante, tá? Não funcionou. Aí agora eu resolvi fazer, porque eu já tive várias consultas, já marquei consulta, várias consultas desmarcadas, aí a gente vai tocando o barco, nisso aí já se vão anos, né? Então eu resolvi fazer essa do Max, do Max Mãozinha, que você morna uma porção de água, né? Eu mornei mais ou menos 200 ml de água e taquei lá as 40 pra 50 gotas de água oxigenada volume 10, né? Aí eu dividi esse tanto de água e no vídeo o Max ensina a usar o quanto a gota e jogar em cada narina aí. Aí eu peguei, usei o próprio Lota pra fazer isso aí. Aí eu dividi a porção, 200 ml, eu dividi, coloquei um pouco na garrafa, apliquei em cada narina. Coloquei, pá! Galera! Você pula. Não façam isso em criança, criança não vai aguentar isso não. Você sente a água oxigenada entrando aqui pelas vias? Você sente queimando, borbulhando por dentro, né? Você sente borbulhando. Saiu bastante secreção, saiu. Até, vamos dizer que até catarro, não sei se é catarro da garganta que saiu ou se já é do aparelho respiratório que escorreu por trás, saiu também, saiu bastante catarro. Na hora, e assim como o rapaz do vídeo, né, ele testemunhou aí, ele publicou, na hora, enxou, galera, enxou, tampou de uma vez, ainda tá tampado, saiu até água aqui pelos orifícios aqui do hoje, saiu bastante água, ainda tá queimando, tá? Faz mais ou menos uma meia hora que eu fiz essa lavagem aí. Entupido, tá, galera? Você chupa, mas não desce nada. É como se tivesse um tampão por trás do seu aparelho respiratório aqui. E na hora entupiu, queimou muito. E eu vou continuar fazendo isso daí, tô gravando esse vídeo rápido pra vocês verem. Já me aconselharam a usar aquela cabacinha, né, cabacinha do norte, alguma coisa assim. Eu fiz inalação com ela, tá, galera? E ferver um pouco da água e tal, colocar ela numa xícara, fazer a inalação. Praticamente, eu comecei com um quarto, aí depois praticamente já tava machigando a cabacinha, não tive efeito nenhum, não deu certo. Eu vi um outro vídeo de uma moça que pega o chá dela, né, coloca num conta gotas pra aplicar na narina. Se por acaso essa do Max, fazendo a lavagem com a água, se ela não der certo, eu vou fazendo a cabacinha pra testar a cabacinha, que a cabacinha seja boa, né. É, já usei também chá de eucalipto, já fiz inalação pro eucalipto. Fiz, tô fazendo há três dias, que eu vi um chinês ensinando de colocar Vick Vaporub no algodão, colocar nos ouvidos. Tô fazendo, por enquanto não surtiu efeito algum. Aí, galera, e a gente tá fazendo aí. Tenho certeza que muita gente tem problema de sinusite, eu trabalho com ônibus, né, pessoal. Então a gente vê toda hora entrando alguém reclamando de sinusite, com a cara inchada. Graças a Deus, pelo menos o meu não fica inchado ainda, né, galera. Eu fico, ó, essas olheiras. Ufa! A gente tá, falta de ar, a gente fica com bastante falta de ar, pessoal. E, quando eu tô começando hoje esse tratamento, como o Max ensinou, vou postar atualizações pra galera ver se tá tendo algum resultado ou não. Ele até fala que nos primeiros dias o dele não surtiu efeito algum, pelo contrário, quando ele usava, só tampava. E é o que tá acontecendo comigo agora, tá tampado, tô sentindo que por dentro tá inchado. E vamos fazer. E, galera, espero ficar livre disso daqui. Isso aqui também é um veneno, né. E o lote, a gente continua usando aí, né, pessoal. Então vamos ficando por aqui, tá, galera. Se alguém tiver uma dica, tiver uma sugestão melhor contra sinusite, tem uma consulta marcada, tá, pro dia 1º de julho. Mais uma consulta marcada. Já cansei de deixar dinheiro com antibiótico. Você tomava aquele monte de antibiótico, você passava 2, 3 semanas bem e, pum, voltava. É horrível, galera. Fora o mal-estar da febre, já tive crises de calafrio, pessoal. De você tremer igual varra verde, sem conseguir sair do lugar. Crise de calafrio, é horrível, horrível, horrível. Então a gente vai ficando por aqui, tá, pessoal. Pra você que tem criança pequena, não faça essa da água oxigenada, porque queima muito por dentro, criança pequena não vai aguentar, tá. Então a gente vai ficando por aqui, tá, galera. Grande abraço a todos. Quem tiver alguma dica, sugestão, posta embaixo aí pra gente ler os comentários, ok. E vou postar atualizações desse tratamento aí com a lavagem, com a água oxigenada, pra você melhorar. Se não melhorar também, vocês já vão ficar sabendo. Já evita qualquer coisa. Tô usando a água oxigenada volume 10, tá. 200ml de copo, mais ou menos as 40, 50 gotas. Água morna e pum, lavando o nariz por dentro. Galera, vamos lá. Um grande abraço a todos. Espero que ninguém tenha. Só um profissão igual a gente tá. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.